Música 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 Então dá 2 minutos e 5, 2 minutos e 10 a volta, é muito terreno pra rua, isso é muito obstáculo pra conseguir fazer a carvola Ah a parte dessas secessões, essa é muita coisa que eu tinha ouvido quando a gente vê que era o salução, era na sonhida de uma pegas ia virgar, também foi embora A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.